A do INPE é o mais badalado dos assuntos do comércio exterior, porque no começo focou-se muito na ferramenta, na ferramenta vai facilitar, vai sair do que é hoje na web para um modelo mais simplificado, com menos informações, mais integrações, mas a do INPE é, na verdade, uma parte do novo processo de importação que começou lá atrás com a assinatura do acordo de facilitação econômica, em 2013, e ali criou-se o portal único de comércio exterior, ou, como o próprio governo chama, o projeto portal único de comércio exterior. Basicamente, tem alguns pilares, primeiro da exportação, que foi muito mais simples, implementado, já implementado a DUI, a CCT e a LPCO, ou seja, envolvendo a carga, envolvendo a mercadoria, envolvendo a carga e envolvendo a licença, que a LPCO na exportação era o antigo registro de exportação, está funcionando a sua plenitude, integrado, ninguém mais vê papel, dados compartilhados, tudo numa janela única. Depois disso implementado, começou ali 2017, mais ou menos, para 2018, a importação. Aí ele tem mais alguns pilares, que envolvem o catálogo de produtos, que para mim é a principal revolução, e a gente vai tratar desse assunto aqui. No catálogo de produtos tem o cadastro de atributos, que é uma subdivisão ali das mercadorias. Você tem a DUI, que é uma forma como o governo vai implementar o novo projeto de importação, o novo processo de importação, que basicamente vai substituir a declaração de importação, a licença de importação, a licença simplificada de importação e a declaração simplificada de importação. Esses quatro elementos tratados num único sistema. Só isso não. Ainda vou ter o CCT na importação, que é CCT quer dizer controle de carga e trânsito, e a LPCO, que vai ser não só a licença, mas licença, permissão, certificados e outros documentos. Por exemplo, se eu quiser emitir um certificado fitossanitário hoje na exportação, eu não tenho mais formulário nenhum papel para preencher. Eu faço isso através da LPCO, ele cai no Ministério da Agricultura e isso vai ser gerado, transacionado, todas as informações dentro da ferramenta. Isto é o projeto portal único de comércio exterior, tanto na exportação como na importação, e a DUIMP é um pequeno pedaço. Importante? Muito. Porque vai trazer integração entre produto, entre carga, entre pagamentos e entre ali o catálogo de produtos que vai ser algo que a gente nunca viu.